Oi, tudo bem? Eu preciso da sua ajuda, sim, da sua mesma. Bom, vocês sabem que uma burguesinha é feita pra vocês, né? Então nada mais justo do que eu pedir a sua ajuda e a sua opinião pra algumas mudancinhas que eu tô planejando. Vocês vão ver que em alguns dias a cara da burguesinha vai mudar. E eu queria a ajuda de vocês quanto ao conteúdo. Como tudo que eu posso tá pensando em vocês, eu queria saber um pouco mais do que vocês gostam ou do que vocês não gostam, se vocês têm alguma sugestão do que vocês gostariam de ver no blog ou aqui no canal, tipo, Ana, grava um vídeo plantando bananeira debaixo d'água. Eu não vou gravar porque eu não sei plantar bananeira e eu não tenho fôlego, mas outras sugestões estão super bem-vindas. Então eu fiz uma pesquisa que tá super simples e super rapidinha de responder. Se você tá assistindo esse vídeo no canal, eu vou deixar o link da pesquisa aqui embaixo, no box de informações. Se você tá vendo pelo face, tá aqui em cima. E se você tá vendo pelo blog, tá em algum lugar aqui no post. E eu quero muito ouvir a opinião de vocês, eu quero ouvir as sugestões, se vocês têm alguma dica do que eu posso fazer pra mudar ou alguma coisa que vocês gostam, que vocês querem que eu continue fazendo ou alguma coisa que eu não faço, que vocês querem que eu comece a fazer. Enfim, eu tô super ansiosa pra ouvir as respostas de vocês e as sugestões pra poder preparar uma hamburguesinha ainda mais legal e que vocês gostem ainda mais. Bom, um beijo e eu espero a sua resposta, hein? Tchau! Tchau!